Se você tá no baile com as suas amigas, curti no momento e tá cheia de manha Cheia de manha, cheia de manha, cheia de manha Encosta em mim piranha, e sarra em mim piranha O que deu nessa novinha querendo me amarrar Ela gamou na minha pica só porque eu fiz ela gozar Sou de todas, sou de todas Sou, 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 sou de todas O que deu nessa novinha querendo me amarrar Ela gamou na minha pica só porque eu fiz ela gozar Sou, 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 sou de todas E aí Gui Funk生, tá monstrão, hein? Se você tá no baile com as suas amigas, curtir no momento e tá cheia de manha Cheia de manha, cheia de manha, cheia de manha Encoste em mim piranha e sarra em mim piranha Encoste em mim piranha e sarra em mim piranha O que deu nessa novinha querendo me amarrar Ela gamou na minha pica só porque eu fiz ela gozar Sou de todas, sou de todas Sou, 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 sou de todas O que deu nessa novinha querendo me amarrar Ela gamou na minha pica só porque eu fiz ela gozar Sou de todas E aí Gui Funk Suns, tá monstrão, hein?